Hoje eu vou estar mostrando para vocês como você vai fazer para jogar X Defiant no Linux. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. O vídeo de hoje vai ser um pouco comprido porque eu vou demonstrar para vocês aqui a instalação da Ubisoft desde o início e os macetes que você precisa ter para poder estar jogando o X Defiance. O teste aqui vai ser feito em AMD, mas eu tenho uns pequenos macetes que servem para NVIDIA. Aí você testa e deixa nos comentários se funcionou ou não, se deu certo ou não. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho que a gente tem bastante conteúdo aí. E aí possa ser que um desses te agrade. Então eu aconselho você não a perder. Habilita o sininho e deixa o like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho. O X Defiance saiu, algumas pessoas já tinham testado no beta, ele não funciona direito, ele crechava. E aí eu vou agradecer o Márcio 2AA, ele me ajudou bastante e o Gibrel também me deu várias dicas. E aí o que eu fiz aqui, eu fui pegando, pegando uma daqui, pegando outra dali e aí a gente vai fazer o nosso tutorial. Já tem outros vídeos de gringos aí, tá bom pessoal? Foram as dicas que me deram, então você pode estar procurando aí caso você não queira ver o meu, enfim. Mas agradecendo aqui, especialmente o Márcio 2AA e o Gibrel, que foram eles que me deram algumas dicas, me passaram algumas matérias e o Márcio me ajudou bastante. A gente vai fazer pelo Lantris. Eu não vou fazer pelo Heroic pelo seguinte motivo. Eu tentei fazer pelo Heroic e eu não consegui. A minha Ubisoft Connect fica sem erro. Eu não sei se o problema sou eu, ou o problema é o Heroic, ou o problema é da Ubisoft. Enfim, eu creio que o problema não seja da Ubisoft, porque aqui no Lantris ela está funcionando muito bem. Não sei se o problema é eu, pode ser que sou eu, né? Diferente, pode ser que o problema é eu, não esteja conseguindo fazer uma instalação correta. E pode ser que o problema seja do Heroic Game Launcher. Então, por via das dúvidas, pessoal, a gente sempre usa aqui no canal o Lantris. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu acho todos, Louchers aí, Wine Louchers, né? Eu acho todos magníficos, né? Todos têm um trabalho de extrema importância no Linux. Mas o meu preferido, como todo mundo sabe, é o Lantris. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho ela instalada, mas eu quero mostrar o processo desde o começo. Fica a seu critério se você quer fazer desde o início ou não, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em Explorar Arquivos. Ele vai carregar. Eu vou vir em Drive C, Program Files, Ubisoft Connect, Games. E vou pegar essa pasta Games, onde está os meus jogos, para mim não precisar baixar de novo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou recortar essa pasta Games. Vou vir aqui na minha pastinha do Lantris, onde eu tenho todas as minhas coisas instaladas. E vou colar essa pasta aqui. Vocês viram que quando você recorta e cola, e ela está no mesmo HD, ela é super rápida, tá? Não tem por que carregar. Vou voltar no Lantris. Lembrando, tá, pessoal? O meu Lantris é o 0.5.17. Isso aqui é muito importante. Vou vir aqui e vou remover. Vou desinstalar. Eu quero que ela apague tudo. Ela já sumiu daqui. Vou fechar aqui, beleza. O que eu vou fazer? Ah, Rodrigo, eu já tenho o meu instalado. Você recomenda fazer isso? Sim. Por quê? Ao longo dessa... Eu estou desde ontem, tá, pessoal? Tentando, tentando esse jogo, para trazer o vídeo hoje, justamente hoje, né? E eu tive vários problemas, vários erros, com a minha que estava instalada. E aí eu fiz uma instalação limpa, tá bom? Antes da gente começar a fazer a instalação, tem um pequeno detalhe que nós precisamos estar fazendo aqui, para poder esse jogo funcionar direito. O que eu aconselho você a fazer? A ter o Proton App Qt instalado, tá bom? Ele é essa ferramenta aqui, ó. Eu vou deixar um vídeo passando aqui no card, onde eu explico tudo um pouco sobre ele. Se você for fazer a instalação... Opa! Se você for fazer a instalação pelo AUR, instala o pacote BIM, tá bom? Proton App Qt-BIM. É o que está sendo o melhor no momento, tá bom, pessoal? Aqui, você vai vir em adicionar versão. Então, ele tem o ANGE, GE Proton 8.26. Você instala esse cara aqui, ó. Ele vai começar a fazer a instalação aqui, ó. Pronto. Ele fechou. Ele já está aqui, ó, instalado. Eu vou fechar. Está vendo aqui, onde está o mouse aqui, ó. Você vem na engrenagem. Eu vou cancelar aqui. Fecha o Lutris. Eu acho que ele tem que carregar, tá, pessoal? Fecha ele. Eu acho bom você já... Quando você fizer a instalação pelo Proton App Qt, já deixa o Lutris fechado. Para você não ter que fazer isso que eu fiz. Vou colocar aqui. Beleza. Vou vir aqui na engrenagem de novo, do lado do Wine. Vou selecionar aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem o ANGE 8.26. Então, você vai selecionar esse cara aqui. E aí, você salva. Você pode instalar ele por aqui também, ó. Seta para baixo. Se ele aparecer na sua lista. Porque tem alguns que não aparecem. Outros aparecem. Então, você pode fazer a instalação dele por aqui também. Agora, nós vamos vir aqui no sinalzinho de mais. Procurar no site do Lutris por instaladores. E aí, você vai digitar Ubisoft Connect. E aí, ela vai aparecer aqui, ó. Só uma. Você clica nela. Less Test. A primeira opção. Você instala. Aqui, você vai selecionar o caminho aonde você quer que ela faça a instalação. Fica a seu critério. Eu vou continuar. Eu vou baixar o Launcher, né? O instalador. E eu vou clicar em instalar. Ele vai baixar super rápido. E aí, ele começa a criar o prefixo. Fazer a instalação. Por que você vai ter que baixar primeiro o ANGE Proton 8.26? Que é pra ele poder fazer a instalação, pessoal. E é esse cara que a gente vai utilizá-lo. Tá bom? Foi o que deu mais certo. É o que funciona melhor. Eu vou pausar aqui. Quando ele finalizar, eu retorno. Ele já finalizou. Você não executa. Você vai fechar esse cara aqui. Vamos vir aqui. Clicar com o botão direito. Configuração. E aí, a gente... Aqui tá tudo certo. Aqui também. E a gente vai vir aqui em opções do Runner. Aqui, padrão. Tá bom? Tem que tá o ANGE. Ó. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. É esse cara aqui. O ANGE Proton. Por isso que eu já fiz lá no começo. Que é pra ele poder fazer a instalação tudo certinho. Aqui, pessoal. A gente vai verificar, ó. Tá no último. Beleza. É habilitar VKD 3D. Tá no último. Beleza. O Extra. Tá no último. E a gente vai habilitar o DXVK NVAPID LSS. E aqui, pessoal. A gente vai colocar a versão 7.0. Que ela tá aqui embaixo. Esquisito, né? Ela tá lá em cima. Mas ela tá aqui embaixo. Aqui, ó. Você muda esse cara aqui. Faça ser que o seu, ele já tenha pego a 7. Mas o meu não pegou. Aqui pra baixo, a gente vai habilitar todos esses caras aqui, ó. Habilita, tá? E aqui pra baixo, a gente não vai fazer nada. Aqui pra baixo, a gente vai... Eu vou deixar o Mangorhood habilitado. Mas possa ser que ele dê erro. Tá bom, pessoal? Vamos ver. Aqui não precisa de nada. E aqui embaixo, em Game Execution, variáveis de ambiente, a gente precisa fazer umas configurações. Ok? Então, a gente vai adicionar aqui um, tá bom? E a gente vai ver aqui na minha colinha aqui, ó. Eu puxar esse cara mais pra cá. Pronto. Pra quem tá com AMD, vai pegar este comando aqui, ó. Vai copiá-lo. E vai jogar aqui em Key, tá bom? Clica fora, tá? Sempre clica fora. Em valor, você vai clicar, vai digitar um e clica fora. Pra quem tá com placas de vídeo AMD, eu creio que Intel. Não sei, tá bom, pessoal? Eu não vi ninguém falando sobre Intel, tá? Mas você pode tentar aí. Acabou por aqui. Você faça isso. Não precisa de fazer mais nada. Eu vou salvar. E vamos configurar aqui de novo. Que aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem tá com NVIDIA. Quem tá com a NVIDIA, não vai pôr esse primeiro comando. Esse daqui da AMD, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar esse segundo comando aqui, ó. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai pegar aqui, ó. Esse cara aqui. Vai copiar. Vai jogar aqui, ó. No Key. E esse outro aqui, ó. Vai jogar aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui. Alguns tutoriais, tá bom? Alguns canais gringos. E nas dicas do Gibrel que ele me deu. Você pode colocar isso aqui. Caso o seu esteja dando alguma coisa errada. O que você vai fazer? Você vai adicionar outra aqui. Vai colocar Wine Overrides. É aqui mesmo, tá, pessoal? Tem gente que vai falar assim. Ah, Wine Overrides. DLL, Rodrigo. É aqui, ó. Que é Wine Overrides, né? Subição. Mas não dá certo aqui. Você pode fazer desse jeito que eu tô falando. Se você quiser testar lá, fica o seu critério. Mas comenta aqui embaixo se deu certo ou não. E vai pegar esse comando aqui, ó. Que tá aqui embaixo, aqui, ó. Todinho. E vai colocar ele aqui, ó. Se você quiser fazer no Wine Overrides. Eu aconselho fazer ali, tá? Mas se você quiser fazer aqui. O que você vai fazer? Se vai colocar só aqui, ó. Tá? E o valor B. Eu vou deletar. Porque nos meus testes aqui, ele funcionou melhor dessa forma. Apesar de eu não ter NVIDIA pra fazer um teste real. Tá bom, pessoal? Então você testa só com o primeiro. Não deu certo, você põe o segundo, tá? Presta atenção, gente, no que eu tô falando. Testa com o primeiro. Não deu certo. Você vem aqui e coloca o segundo. O que é esse segundo aqui? Ele tá dizendo pro jogo que você tá com a placa AMD. Eu vou deletar esse aqui e vou colocar o meu pra placa AMD. Aí, depois disso, você clica em cima da Ubisoft Connect. Vem aqui embaixo, aqui, ó. Onde tá o mouse aqui, ó. Onde tá escrito Ubisoft Connect. Tem a taça do Wine aqui, ó. Você clica nela e vem na primeira opção. Wine Tricks, tá, pessoal? E ele vai abrir essa tela aqui. Você vai dar um OK. Vai colocar a primeira opção, instalar DLL ou componentes do Windows. Dá um OK. Ele vai abrir esta tela aqui. Aqui, você digita PDH. Vai aparecer duas opções. Não marca o PDH NT4, tá bom, pessoal? É só o PDH. Instala só esse cara aqui. Dá um OK. Ele vai dizer tal, tal, tal. Eu, pessoal, já tenho esse cara baixado. Mas, vocês, ele vai baixar a primeira vez. Tá bom, pessoal? Ele vai baixar. Ele vai dar uns alerta lá. Que é não sei o quê. Que é 32 bits. Que não sei o quê. Pra você... Porque é a primeira vez que você vai estar executando. Você vai dando OK e beleza. Aqui, aqui, você... Quando ele abrir essa tela, é porque ele já instalou. Vamos conferir. Eu vou marcar de novo a primeira opção. Vou dar um OK. E vou digitar PDH. Ele tá marcado. É porque ele já tá instalado. Vou cancelar. Não marca o primeiro, tá bom, pessoal? Vou cancelar. Vou cancelar. E pronto. Agora, se você já tem os jogos baixados, fez o esquema lá do começo do vídeo, o que nós vamos fazer? Eu vou lá na onde, né? Lutres. Lembra aqui, ó. Games. Que é o X Defiant, né? Se eu não me engano, é assim que pronuncia. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou recortar essa minha pasta. Vou entrar aqui na pasta da Ubisoft Connect. Drive C. Program File X86. Ubisoft. Ubisoft Game Launcher. E vou colar essa pasta aqui. Vou fechar aqui. E vou abrir o Launcher em si em questão. Aqui eu vou entrar com o meu login. Você entra com o seu. Você pode fazer o que aqui, ó. Já vim em séries. Colocar aqui, ó. Português do Brasil. Se caso você desejar. Vou voltar aqui. E ele já... Se você quiser reiniciar ele. Fecha ele aqui, ó. Espere ele parar. Ó. Parou. Vamos dar dois cliques de novo. Pra ele abrir. Enfim. Eu vou pausar aqui. E eu... Pronto, pessoal. Ele já... Eu já me loguei. Ele já tá inicializando, ó. Aí. Ele abriu. O que você vai fazer? Eu vou vir aqui, ó. Em... Na minha biblioteca. Eu vou clicar aqui em... XD... XDFind, tá? Eu vou clicar em XDFind. Desculpa, pessoal. Esse negócio de pronunciar. E aí eu vou... Eu vou clicar aqui em baixar. Ele vai fazer... Vai fazer. Instalação de novo. Vou continuar. Aqui é o caminho mesmo, tá? Onde tá lá nosso jogo. Vou continuar. Vou aceitar. E aí, pessoal. Buscando arquivos. Lá embaixo, lá, onde tá o mouse lá, ó. Eu vou clicar aqui, ó. E ele... O que ele tá fazendo? Ele tá verificando arquivos. Demora um pouquinho, mas nem tanto. Ah, Rodrigo. Não é melhor baixar de novo? Eu acho que é melhor verificar. Tá bom, pessoal? E ainda mais se você tiver no NVMe, no SSD. Vai mais rápido. O meu tá no HD. Tá bom? Eu creio que demora aí uns 5 minutos. Eu já fiz esse processo ontem. E não demorou muito. Eu vou pausar o vídeo. E eu já retorno. Bom, pessoal. E ele já acabou aqui, ó. De fazer a instalação. Foi o que eu falei. Deu mais ou menos uns 5 minutos. É melhor do que baixar de novo, né? E aí, ele já tá aqui. E aí, você faça com qualquer outro jogo. Eu tenho o The Division 2 instalado. Eu gosto de jogar ele. Então, eu nem... Eu vou fazer isso depois, tá? Vamos... Vou clicar nele aqui, ó. Nosso serviço tá funcionando de modo limitado. Já tá com BO, já, mano. Vou dar um... Jogar aqui. Tá com BO o jogo. Ele vai verificar ali, ó. Vai ver se tá tudo instaladinho. E vai lançar o jogo, tá bom? Então, possa ser que o Mangorhood dê algum problema, tá, pessoal? E aí, você pode... Você pode voltar lá no Luntz. Desabilitar. E tá... Habilitando dentro do jogo. Mostra pra vocês onde que é. O FPS deles lá. Tem o... Mostra o ping. Cara, o jogo tem servidor no Brasil. O ping do... O meu ping aqui tá 12 no dentro do jogo, cara. Tá fenomenal. Na verdade, acho que o meu já tá habilitado. Ele já vai mostrar. Ele demora um pouco assim mesmo pra abrir, tá? É normal do jogo. Não é nem tanto, né? Coisa de 5 segundos aí. 10 segundinhos. Bem rápido. Bom, pessoal. Se você chegar aqui e o jogo já estiver crachando... É... Logo na primeira parte. Vocês estão vendo ali, ó. Que ele tá a 60. Eu vou rolar aqui, ó. Ele já estiver crachando, né? Crachando. Já tá ruim. Já tem alguma coisa ruim. Ele vai... Ele vai se fechar. De tanto ele crachar, ele vai se fechar sozinho. É alguma configuração que você fez errado, tá? É... Por quê? Eu já testei várias vezes. Eu tô desde ontem à noite. Eu cheguei... Cheguei de noite. Acho que 10 horas da noite. Comecei a testar. Fazer teste. E tentar dali. Tentar daqui. O Márcio me ajudando. Hoje de manhã o Márcio me ajudou de novo. O do Márcio tá funcionando assim também. Tá bom? Então, se estiver crachando. Tem alguma coisa errada. Verifica se o PDH tá instalado. É muito importante que ele esteja instalado. O meu... Eu instalei. Quando eu fui ver, ele não tava instalado. E eu me bati cabeça aqui. Então, procura fazer tudo certinho aí. Verifica se tá tudo igual. Pra quem tem NVIDIA. Você vai ter que testar aquelas duas opções. Ou uma ou outra. Ou as duas juntas. Tá bom? Pra ver se vai dar certo. Aqui ó. Vou vir em configuração. Só pra mostrar pra vocês aqui. As opções gráficas. Como é que estão... Como é que estão as minhas. Tá? Eu preferi deixar... Desta forma aqui. Porque é um jogo competitivo. Né? Então... Mas... Dá até, pessoal. Eu consigo aqui. É que essa aqui eu vou ter que reiniciar. Eu não vou reiniciar aqui não. Dá até pra mim deixar aqui em médio. Tá? As coisas que eu deixei. Porque foi quando eu tava fazendo teste, tá? Dá até pra mim deixar... Qualidade da vegetação. Não. Isso aqui eu quero alto. Qualidade da água. Médio. Ambiente ocluso. Eu quero alto também. Vegetação. Translúcido. Reflexo da lente. Averração. Qualidade do terreno. E você... Você presta atenção, pessoal. Que eu acho que esse negócio ele muda a configuração. Sei lá. Meio louco. Vou aplicar aqui. Vou dizer que sim. Algumas coisas eu vou precisar reiniciar. Tá bom? É... Aqui, ó. Jogabilidade da UI. Jogabilidade de UI. É isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Vai aqui até aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Configuração da interface do usuário. Medir FPS. Você pode habilitar isso aqui, ó. Ele vai mostrar lá em cima. Exibir ping. Olha o ping desse negócio, cara. Muito bom. Aqui tá bom. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Aqui em gráficos. Ó. Ele fica travado. O FPS. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui... Não. Limite de... Limitar quadro. Se você quiser travar, você tem que vir aqui, ó. E aí você põe o quanto você quer. Bom. Vou aplicar aqui. Sim. Vamos voltar aqui. Eu vou dar um jogar. Eu vou habilitar o Mangor Hood também aqui, ó. E eu vou destravar o meu FPS. Vou colocar não ranqueada aqui. Que eu acho que... Tem a ranqueada. E a zona de treino eles não colocaram ainda. Ranqueada. Jogar. E aí ele vai procurar. Se você não instalar, o PDH não é o PDH-NT4, hein, pessoal. É o PDH somente. Se você não instalar, quando você iniciar, quando ele for iniciar a partida, ele vai fechar. O PDH é muito importante que ele esteja instalado. Ah, Rodrigo. Eu quero usar o GEPRoton 8.5. Não vai funcionar. Eu quero usar o Proto Experimental. Não vai ficar legal. Faça desse jeito aqui que a gente estava fazendo no vídeo. Pessoal, eu estou desde 10 horas da noite ontem. Fui dormir meia-noite e meia. Acordei hoje 6 horas da manhã. E nesse tempo todo... Hoje são... Agora são 9 e meia da manhã. Nesse tempo todo eu estou tentando, fazendo testes. Fiz várias instalações de modo diferente pra poder trazer o tutorial certo pra vocês, tá bom? É uma pena eu não ter uma placa NVIDIA aqui pra poder fazer um... testar e fazer um tutorial, né? Infelizmente, nessa parte eu vou ficar devendo. Mas segundo os vídeos que eu vi de uns gringos, as dicas que o Márcio A e o Gibrel me deu... É esse cara aqui, eu quero bomba incendiária. E aqui você pode escolher a sua... Aqui eu não vou ficar mostrando o jogo, né, pessoal? Eu vou... Você... Depois você joga aí, tá bom? Cara, o gráfico tá muito lindo desse jogo. Mas eu vou ser sincero, não é um estilo de jogo que eu gosto, né? Sei lá. Mas é só questão de pegar a manha. Uma outra coisa que eu percebi, pessoal, é que... Ó, tá rodando a 200 FPS, tá? Naquelas configurações lá. Eu posso até colocar tudo alto que ele vai... Que ele vai... Ele vai rodar de boa. Mas eu... Prefiro travar no 70... No 70... Eita, porra. Tem outro aqui em cima. Ah, de escopeta. Pessoal, vocês veem, o jogo tá rodando lindamente, tá? Lindamente. Vamos renascer aqui. Vamos brincar um pouco. Tá bom, pessoal? E eu... Eu... Eu não lembro, tá, pessoal? Eu acho que eu falei... Ah, mano. Os caras... Os caras já é psicopata no negócio, velho. Pelo lama de Deus. E ele... Ele funciona o controle, tá, pessoal? Só que... Eu vou sair aqui, tá bom, pessoal? Para de trabalho. Vou dizer que sim. Vocês viram que o jogo tá funcionando lindamente, tá bom? Esperar ele finalizar aqui. Só que o que eu percebi... Que quando você coloca o controle... Ele só joga com quem tem controle. Então... Se eu montar um esquadrão... A maior parte da galera que eu jogo... Joga de teclado e mouse. Eu acho que vai dar ruim. É tudo uma questão de testar. Ó... Vocês viram que ele demora um pouco pra... Pra se fechar também. Então a questão de testar. Eu ainda não testei jogando com ninguém, tá? Eu fiz os testes aqui sozinho. Você vê que ele tá demorando pra fechar, tá? Ele tá dizendo... Que o jogo tá em execução. Das outras vezes... Das outras instalações que eu fiz... Ele finalizou numa boa. Ó... Agora que ele finalizou. Demorou. Porque eu acho que tava em partida. E eu acho que daqui a pouco eles vão colocar um... Uma punição pra quem sai, tá? Eu já saí pra caramba. E aí, pessoal? É isso aí. Eu fechei. Eu ia trazer esse jogo... Junto com o jogo misterioso. Só que como ele ficou... Vai ficar muito grande. Eu vou trazer só ele. E o jogo misterioso... Vai ficar em um outro vídeo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo... Foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos. Nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.